Agora é hora de estreia aqui no TBC2. Hoje a TV Brasil Central começa a exibir uma série de reportagens que vai mostrar as potencialidades dos municípios goianos. O Minha Cidade vai visitar vários municípios do estado e o objetivo é mostrar tudo de bom que tem aí no seu cantinho de Goiás. E para começar, nossa equipe foi até Nerópolis, cidade que fica pertinho aqui de Goiânia, mas que deixou de ser uma cidade dormitório para se tornar um grande polo industrial e turístico do estado. A reportagem é do Lucas Barbosa e as imagens são do Rodrigo Oliveira. Com mais de 29 mil habitantes e localizada no centro do estado, Nerópolis ainda tem a tranquilidade de uma cidade do interior. Mas a poucos metros dessa leveza toda está uma produção acelerada, que faz de Nerópolis um município cheio de oportunidades. De 2002 para cá, nós começamos a fase industrial da nossa empresa. Essa fase industrial gerou mais emprego, gerou mais renda. Nós passamos a transformar um produto, uma matéria-prima em produto acabado e com isso aumentando o faturamento, aumentando o número de pessoas envolvidas no processo. Aqui da fábrica do Jorge, saem por dia cerca de 3 mil caixas de produtos despachadas para vários estados, gerando por ano um faturamento de 6 milhões de reais. E não para por aí, é que até o fim do ano que vem, a empresa vai triplicar a produção atual. A gente até está em uma fase de conclusão de projetos para uma nova unidade da empresa, que é o triplo do que a gente está hoje. Em um terreno que está sendo cedido pelo polo industrial de Nerópolis. É, Nerópolis é mesmo a cidade das oportunidades. Veja só o seu Antônio, que há mais de 20 anos chegou na cidade sem nada, não tinha nem onde morar. E hoje exibe com orgulho o catálogo de modelos de copos biodegradáveis. É que a empresa dele já está produzindo 11 mil copos sustentáveis por dia. E essa produção toda vai mais que dobrar nos próximos meses. A previsão nossa é de triplicar a nossa produção em menos de 60 dias. As máquinas já chegaram. Nós hoje fabricamos um tipo de prato, de papel, 100% de papel e dois tipos de copos. Daqui a dois meses nós estamos fabricando três tipos de prato e nove tipos de copos diferentes um do outro. Nerópolis já foi considerada a capital do alho do estado, mas agora se destaca pela grande produção de doces, também chamada da cidade goiana do doce. Aqui no município são vários produtores. A exemplo dessa fábrica aqui, a produção de doce acontece em grande escala, o que gira a economia local e, consequentemente, a economia de fora, já que os produtos são enviados não só para Goiás, mas também para todos os cantos do país. Inclusive nós investimos muito em 2019 na fábrica. A fábrica está nova. Nós estamos pensando mesmo em crescer mesmo. Vamos divulgar agora bastante. Inclusive está divulgando já, né? Aí para aumentar pelo menos 40% nas vendas nossas. Hum, e é daqui do tacho farto de doce de leite que nasce a belezura que conquista quem passa pela cidade e não consegue seguir viagem sem levar um doce. A alta fertilidade das terras e a exuberância das pastagens favorecem o crescimento rápido do que é plantado aqui. É isso mesmo, Cristiano? É fértil, mas também você tem que cuidar dela. Se você não cuidar da terra, a terra acaba. E pelo esse tempo que o senhor está aqui, o senhor vem cuidando bem? Vem cuidando bem, porque tudo que eu ponho no chão sai. E o que o senhor põe? Alface, couve, cebolinha, coentro, salsa, brócolis, rabanete, repolho, repolho roxo. Também nós plantamos cenoura, beterraba. Nós tínhamos uma plantação de giló, só que agora acabou e nós vamos tornar a plantar de novo. E nós plantamos mandioca também. A ida no centro da cidade já rende aquelas comprinhas extras. Na loja da Isauri tem de tudo um pouco e ela está sempre antenada nas novidades. Eu vou em Goiânia, gosto muito de comprar ali na Feira Ripe, ali em Campinas também, compro tecido para fazer. Um, de cidade dormitório à terra de oportunidades. Assim é Nerópolis, que com o avanço da indústria e da cadeia produtiva, o município hoje abriga negócios de todos os portes, inclusive multinacionais, que geram empregos diretos e indiretos. Nerópolis é abençoado. Vamos falar assim, hoje ela estrategicamente tem saída para todos os lados, né? Hoje, Nerópolis, se você pegar no mapa, está no centro do Brasil, né? Então, assim, você for lá transporte, você tem uma facilidade enorme para todos os locais. Nerópolis é bem regada de águas que são potáveis e permanentes. É, por aqui, a natureza foi bem generosa. Veja só esse cantinho na cidade que fica na pousada Monjolo, um hotel fazenda com três alqueires ambientalmente sustentável. A concepção desse paraíso em meio à natureza exuberante é deste médico, que pensou ter essa qualidade de vida longe da agitação das grandes cidades e compartilhar tudo isso com seus hóspedes. Quando eu fazia a minha pós-graduação no Canadá, eu sentia necessidade de levar meus meninos pequenos para um local que tivesse contato com a natureza. E imaginei que quando eu ficasse velho, eu ia querer morar num local parecido com esse que eu estava fazendo, onde eu tivesse um lugar para morar, um trabalho e fosse um lugar agradável. Há 23 anos, nós começamos aqui do zero, numa região que só tinha pasto e quatro árvores, né? E nesse tempo nós contamos toda essa máfia que vocês vivem em vão. Por mês, eles recebem mil hóspedes que vêm de Goiânia, Brasília e até outros cantos do Brasil. É assim Enerópolis, cidade de natureza exuberante, povo hospitaleiro e de muito desenvolvimento por aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto